Lelac do Tarumã com grandes oportunidades pra você comprar um Peugeot zero quilômetro. Vem pra cá, inclusive o 307 que é um carrão que dispensa comentários, né Daniel? É isso aí, Mônica. Não precisa nem falar muito dele não, viu? Lindo, lindo, completo. Mas temos que falar, né? Por quê? Esse mês de outubro, também com preço de nota fiscal de fábrica, essa verdadeira máquina, Mônica, é um carro completo mesmo. ABS, airbag, ar-condicionado, direção, enfim, o carro é totalmente completo. Que itens de segurança e conforto é que não faltam nesse carro, né? É básico pra ele, né? Sucesso de vendas. Quer saber o preço? Claro, vamos lá. 46.290, linha 2012, pessoal. Já modelo 2012 a partir de quanto? 46.290. Leva. E tem outras cores a pronta entrega? Todas as cores, inclusive motorização 2.0 também. Maravilha, facilidade. Agora nós temos uma outra coisa legal. O lançamento que você precisa conhecer de pertinho, o 408, também tá por aqui. Olha só, que carrão. Um espetáculo também, hein, Daniel? É isso aí, Mônica. Olha só, motor 2.0, 151 cavalos de potência. Preço a partir de R$ 59.500, você leva essa máquina também pra tua casa. Então vem negociar que você vai adorar. Aqui na Vitor Ferreira do Amaral. Exatamente, aqui no Televô do Tarumã. Telefone? 3091, R$ 3.000. Lê lá que esperando por você. Vem. Vem pra cá.